E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League Jovens. É isso aí, estamos aqui com um carrinho muito louco, jogando em duplas novamente, desculpa esse arroto aí, guys. Acabei de tomar um belo Yakult. Nossa, que propaganda desnecessária. A gente vai cortar isso do vídeo, não estamos pagando nada. Mas enfim, foi um arroto de Yakult, né? Tem que falar. Tô brincando, gente. Não tô. Não, tô brincando, tipo, ah, propaganda desnecessária, não liga com essas porra. Mas enfim, vocês entenderam o caralho? Estamos aqui com mais uma partida de Rocket League em duplas. Estamos aqui. Mano, eu tô com o... Eu sempre esqueço. Garoto Rock! Eu tenho uma dupla boa, já, porque eu mesmo tava fazendo nada. Eu tava andando em círculos, ó. Zero ponto... Não, 20 pontinhos ainda. Porque eu não fiz nada. Eu tava assim, ó. Uuuuuh! E agora estamos aqui de volta. Caras, eu tô treinando razoavelmente o Rocket League. É uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota o tempo inteiro. Perdeu. Me fudi, perdi o controle do carro. O Rocket chegou tirando, o Matt chegou tirando. Nossa, ainda bem que eu saí por cima do Rocket. Vocês viram? A gente parece uma dança ensaiada, velho. O Rocket agora representou. Bola cruzáaaa! Que golaço, jovens! O cara joga muito, velho. O Rocket joga muito. Ele toca a bola pra ele mesmo, velho. Caraca Meu Deus, cara, foi quentão pra roubar Não fui não, amigo Eu fiquei paradinho ali só pra impedir da bola não sair, caralho Bom, também se fosse pra roubar, foda-se Mas não fui pra roubar não Eu tava ali só esperando a bola entrar Pô, eu tenho que me justificar agora, né, brincadeira Caralho, velho Não tô conseguindo fazer nada O jogo tá só acontecendo Olha isso Olha Caraca, velho Tá foda, tá foda A partida hoje tá complicada Aqui eu não fiz nada ainda Eu só tô vendo o jogo rolar Boa, conseguimos ganhar bem essa bola aqui Boa, garoto rock Ah Dei errado Cacete Consegui mandar o cruzamento, será? O bom é que, mano, o rock, se eu jogar lá pro meio, ele finaliza, né, velho O moleque já sabe bem pra caralho Bateu ali na parede Que ficou de novo, é agora Ai, não Porra, desculpa aí, parceiro Eu não vi que ele tava vindo Eu não vi que ele tava vindo Não tinha o que fazer, né, jovens Aí não foi Não foi mais forte Não foi mais forte A bola foi novamente lá pela lateral Vamos ver se a gente consegue se posicionar O idrone ali chegou batendo Rock vai chegar botando pressão? Não, não chegou não, caralho Ah, consegui tirar Mesmo o brother me jogando na parede Vamos por aqui agora Peguei um turbo Peguei outro Vamos devagarzinho aqui Só pra mandar aquele cruzamento maroto E o rock só finaliza, garoto Acho que foi, hein Ah, filha da puta O cara tirou, velho Caralho Eu fiz a jogada lindamente ali, jovens Peeeeeey Xablau Segura, caralho Fiz a jogada inteira aí, mano Só pro rock não falar que tá jogando sozinho, caralho Tá me tirando Fiquei paradinho ali Esperando o toque do maluco Depois só dei aquele Aquele totote no final Caralho A gente é boa, né, velho Caralho, o maluco joga bem pra caralho também Tá carregando ali o time Não é mentira Mas é da hora Porque aí dá espaço pra gente jogar também, né, velho Então não vai... Ó, shot a gol ainda Opa Bola ali tá... Ah, cacete Eu pensei que eu tava mais perto que o brother Vai, rock Vamos pela lateral aqui, ó Ganhei Ah, golaço, rock Com assistência minha, velho Ele tocou Eu lutei por essa bola Mano O maluco é foda, velho Caralho O maluco joga muito Tá carregando Tá carregando Eu tô jogando bem Então assim A partida foi perfeita Tá 4x1, velho Tá 4x1 Patifio voltando A antiga boa forma Eu vou ficar aqui agora Só no rebote do rock Ele vai nessa Ele fez o gol Ah, eu ia tentar aqui Mas não deu não Ficou muito difícil ali, velho Como a bola demorou pra... Veio devagar Eu não sabia Play Tá maluco de cuzão isso Ah, o cara ficou putão, tio O maluco deu rage hard, velho Caralho, mano O maluco ficou putasso que eu explodi ele Consegui mandar pro gol Ah, ae rock Rock fez mais um, velho Encontrou a ciência pra mim Porque eu bati o brother E o rock fez de primeiro ali, ó Olha isso Caralho Que jogada, time Nossa Que partida gostosa, velho Caralho Essa foi aquela partida Que reassende a vontade De a gente jogar O dia inteiro Dessa porra Ranquear pra caralho Aqui Vamos lá Deixa os brothers Pra treta Opa O que vai acontecer ali, ó Bola na parede Tô só esperando Os caras tão fazendo nada não Acho que os caras tão putão já Que tão perdendo Cadê a bola? Aqui, ó Agora vai Play Vai lá, rock Vai, rock Vai, rock Oh, my É gol meu Os caras ficaram putão Os caras Show lalo, brother Show lalo Tatatatara Tatatara 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 É agora Ah, já Agora tá taboiado Ah, agora é só segurar a vitória Os caras choraram Que coisa feia, né, gente Eu acho tão feio Quando os brothers fazem isso Na moral Na moral Olha os caras fazendo Ó o cara Ó o cara Dura no range Que lixo Que lixo Mano Mas foi linda a partida Foi linda Eu e o rock Jogamos bem pra caralho Agora o meu objetivo aqui É destruir os caras, mano Na moral O maluco ficou putão Quando eu explodir ele ali Na real Foda-se esse jogo Vamos só trollar os brothers Vai, vamos ver, ó Se liga, ó Ah, zio Filha da puta Ele veio ouvindo Cadê eles? Agora virou guerra, véi Ah, errei de novo Pera Ah, errei de novo Caralho Caralho, podia Sai daqui, otário Sai daqui, otário Agora esse aqui, ó Peguei o turbo desse aqui também, mano Meu objetivo agora É só encher o saco dos caras, velho Foda-se A gente já ganhou Oh my O Snake tá bravinho O Snake tá bravinho O Snake tá bravinho O Snake tá bravinho Fica bravo não Ai, caralho O maluco tá bravão, mano Que da hora Que da hora Os caras tão muito puto Que da hora, velho É treta, tá ligado? Quando a gente tem futebol E vira só porradaria em campo É isso aqui que tá acontecendo, velho Esse jogo é muito realista, né, velho É quase a vida real mesmo Não deixa os caras fazer gol contra ela Não deixa os caras fazer gol contra ela Pra não vir desmerecer nossa vitória, não Que zotário Virou treta, velho Foi porradaria em campo Isso foi bem divertido, jovens Deu briga Eu lembro daquelas partilhas em Palmeiras e Corinthians Quando dava porrada assim e tal Os caras saiam e entrava torcedor e tal Foi isso aí, mano Se tivesse torcedor agora Tava quase um cenário do filme do Carros Aqui agora Tanta gente que já tá se batendo Vamos só tirar a bola do caminho aqui Jogar lá pela lateral Vamos bater no otário aqui Otário Uou, ó o maluco Eu tento me destruir Não conseguiu não Ó aqui, ó Ó o alvo aqui, ó Ih, tá cruzando Ó, aqui ele fez mais um Ele tá cagando, velho Ele tá cagante Deu briga? Bom pro meu time, velho Deu bom pro meu time, jovens Olha aí Que beleza, né? É bom, gostou do vídeo? Quer mais vídeo de zoeiro? Quer mais vídeo de Rocket League? Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Cara, eu nunca tinha falado isso Numa partida comigo assim Porradaria e tal Ó os brother, mano Sabe que meu objetivo aqui é matar? É matar Aqui, ó Vamos nesse aqui, ó Ah, caralho Preciso de turbo, velho Ó que brisa, mano Que da hora Sério, deu porrada Foi um jogo Deu porrada Porradaria Porradaria No Rocket League Bom, pessoal Se vocês gostaram Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Queria agradecer O apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Dizer que eu te espero Numa próxima Um abraço do Patof Até lá E valeu E valeu E valeu